Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Um dos pontos altos do festejo de Santo Antônio do Boqueirão é a entrega de homenagens e comendas a pessoas que desempenharam um papel fundamental para a realização da romaria. O reconhecimento foi entregue pela Associação de Romeiros de Santo Antônio do Boqueirão no último dia 13. Este ano, um dos homenageados da festa foi o prefeito de Unaí, Delvito Alves. Olha, é um motivo que nos orgulha muito ser homenageado aqui pela associação na pessoa do nosso querido presidente Edmundo que tem desenvolvido um trabalho excepcional à frente dessa associação. Somente graças a ele, graças aos ex-presidentes que esta festa vai se fortalecendo cada vez mais. Uma realização muito difícil de ser feita, mas graças ao empenho que nós temos que reconhecer da associação. Eu, como prefeito municipal, recebendo essa homenagem aqui hoje da associação, nos gorulha muito porque significa que direto ou indiretamente nós temos participado de qualquer forma para que o melhoramento e os avanços dessa grande realização desta festa de Romeiros de Santo Antônio do Boqueirão. Quem também recebeu a homenagem neste ano foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Unaí, Petrônio Nego Rocha. Ele falou da emoção de ser um dos homenageados e disse que recebeu a homenagem em nome de todos os vereadores e vereadoras de Unaí. Na verdade, eu quero aqui cumprimentar a associação na pessoa, nosso amigo Edmundo Basilo. Estamos recebendo essa homenagem aqui em nome da Câmara, em nome dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Unaí. E quero aqui parabenizar toda a diretoria da SAB, que o qual preside o nosso amigo Edmundo. Então, para nós é um privilégio muito grande hoje estar aqui representando a Câmara Municipal e também representando todos os nossos vereadores do poder legislativo de Unaí. Para mim, Petrônio Nego Rocha é um privilégio muito grande dirigir a Câmara Municipal de Unaí neste ano de 2016. Em 2016, dos três agraciados com a comenda de Santo Antônio do Boqueirão, dois já são falecidos. São eles, Francisco Macedo e Hermes Martins Souto, que foram representados por familiares. O terceiro a receber a comenda por sua contribuição para a Romaria de Santo Antônio do Boqueirão foi o ex-vereador de Unaí, Eule Braga. Eu acho que é uma honraria muito grande para a gente, até mesmo porque a gente vem ao longo dos anos acompanhando o trabalho da Arsabe, o trabalho dos presidentes. E com isso, nós somos agraciados hoje. A gente fica muito satisfeito de ter feito parte desse trabalho. Então, é muito gratificante para a gente. De acordo com o decreto municipal, a comenda de Santo Antônio do Boqueirão é otorgada anualmente a no máximo três pessoas, incluindo uma de natureza póstuma, entregue à família do homenageado.